Vamos cair nessa Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que Lages e a ter festa sai do chão Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje a ter festa Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje a ter festa Deixa a tristeza de lado, não fica aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia que a gente se encontra por aqui Não é todo dia não, galera Vamos agitar e dançar Cantar, ser feliz Sai do chão, ei! Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje a ter festa Balada sertaneja, vamos cair nessa Eu bem que te avisei que hoje a ter festa Vai, vai! Deixa a tristeza de lado, não fica aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia Que a gente se encontra por aqui Não é todo dia não! Vamos agitar e dançar Cantar, ser feliz Vamos ser feliz, galera, sai do chão! Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Eu quero ouvir vocês cantando comigo, vai! Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Vai pro chão! Obrigado, pessoal! Obrigado pela presença de cada um de vocês Que veio fazer essa festa junto comigo Com certeza esse DVD Vai ser um marco da minha vida Mais uma parte da minha vida Começa aqui nesse exato momento E eu agradeço A presença de cada um de vocês Que veio cantar Vem se divertir junto comigo Obrigado de coração Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês aí Na palma da mão! Obrigado! 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 Obrigado, galera! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Obrigado! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Amém.